Every time that... Vamos lá, cheque com o show de ofertas, roda pra mim. Limpando Atacarejo, a loja mais completa em produtos de higiene e limpeza profissional em bares, restaurantes ou residencial. Distribuidor exclusivo dos produtos Barbarex, Pinho Gel, Cloro, Lava Roupa Líquido e muito mais. Temos serviço de tele-entrega. Limpando Atacarejo, ambiente limpo é a nossa satisfação. Rua José Luiz Nogueira, 461 Mercado Municipal, Valandales. O show de ofertas continua, eu estou na vitrine automóveis, eu e o Diego, como é que vai, tudo bom? Bom demais, Kennedy. Vamos lá para as ofertas, primeiro carro que eu tenho, Corolla, bonito. Primeiro que nós temos é um Corolla, tenho certeza que vai ser show de procura desse carro aí, Kennedy. Carro 2010, 2010, XEI, lembrando que o carro é manual, completo de série, por apenas R$ 39.900. Show de bola. Desculpa, Kennedy, R$ 37.900. O amigo, não abaixou, tá bom, né? Vamos aqui, é Spin. Próximo nós temos um Spin LTZ, tá, gente? 1.8, automático, 7 lugares esse carro, 2013, por apenas R$ 39.900. Orix Joy. Campeão de venda aí, Orix Joy, 2018, já esse carro, 1.0, completo também. Nós vamos fazer esse carro aí, Kennedy, R$ 35.900. HB20. Aí nós temos um HB20 S1.6, Comfort Car 2019, já também, 1.6, completinho, por apenas R$ 50.900. E depois, caramba, aquela, né? Aí nós temos um VESA, isso, um VESA, nós temos um VESA ali, 1.6, é o SV, automático, carro 2020, quente, manual, chave reserva, garantia de fábrica. Chegou a promoção aí, R$ 56.900. Muito bem, olha que Voyage bonito, que cor, hein? Aí nós temos um Sedão, Voyage, aquele é o Comfort Line, 1.6, 2015, lembrando que o carro tem banco de couro, caramelo, farol de humilha, roda, completão esse carro. R$ 35.900. Bonito, bonito, cara. Maravilhoso o carro, vale a pena vir aqui na vitrine e conferir o carro. Então liga agora para o Diego, código de diário é 33. É o 32219900. Ou pelo celular. Que é o 33 também, 988502025. Estamos abertos à proposta, né? Com certeza, Kennedy. Vai ser, obrigado. Um abraço, obrigado. Olha lá, segue com as ofertas. Uai Brasil, uma loja completa em variedades com artigos para decoração, utilidades para sua casa, taças, aparelhos de jantar e toda a linha de plástico. Aqui o atendimento é personalizado. Afinal, ninguém tem tanta variedade com preço tão baixo. Uai Brasil, Avenida Getúlio Vargas, 835 Centro, Teófilo Ottoni. Telefone 3335221074. Olha só que o show de ofertas não para. Eu estou aqui na Yamaha mil motos. Novidades, você quer andar de duas rodas? Ih, está na hora. E aí, brother? Tudo bem, Kennedy? Estamos aqui na luta. Olha só, tem um ofertão. Inclusive, essa moto aqui que a gente vai mostrar na promoção agora. Nós tivemos um telespectador, né? Um telespectador, seu Robertinho do Baio Santa Helena. Alô, Robertinho do Baio Santa Helena. Obrigado você pela audiência. Um abraço bem carinhoso para toda a galera de Santa Helena aí, para toda a Valadares de Minas Gerais. Obrigado, viu? E olha o que ele comprou. Foi uma dessa, né? Isso, fez a 250, 2020, 2020. Essa moto hoje, eu consigo ela por R$ 18,200. Vocês estão me deixando de água na boca com essa moto? Quando é que eu vou levar a minha, pelo amor de Deus? Ah, está próximo, está próximo. A minha é o modelo mês que vem. Se Deus quiser. Muito bem, preço de promoção R$ 18,200. R$ 18,200. R$ 20,20, 2020. Show de bola. Depois eu tenho a queridinha R$ 150, não é isso? Não, é a Factor R$ 125, isso. A mais completa da categoria é uma moto assim, excelente. Hoje é queridinha das auto-escolas, né? Ela também é 2020, 2020. E eu posso fazer ela hoje a R$ 10,900. R$ 10,900. Só anda a pé se você quiser. Agora eu tenho a Crosser. Essa aí já é o outro mundo, né? A Crosser, isso. Com grande diferencial. A única da categoria que já vem com freio ABS na roda dianteira, né? Um motor 150, excelente. E eu posso fazer essa moto hoje por até R$ 15,000. R$ 15,000, é. A gente tem opções de consórcio, que também é regional, né? Que é também regional, consórcio Brisa. Muito fácil para você. E muito fácil também. Pode dar a moto de lança, né? Pode dar a moto de lança. Ligue para o Brawler agora e obter informações. O código de área é 33. 333-212-4200 da loja. Ou pelo WhatsApp, né? Ou pelo WhatsApp 98819-1760. É, é isso aí. Obrigado você, Brawler. Obrigado você, Quintin. Um abraço especial. Valeu, garoto. Um abraço. Segue com as ofertas. Tá. Ei, pensa num lugar onde você encontra peças de todas as marcas para a sua moto. Uma infinidade de acessórios com estoque gigantesco de peças. Veneus, capacetes, tudo, mas tudo mesmo. Um lugar onde os preços são os melhores da cidade. Moto Mais, Avenida Alberto Laender. Bairro São Diogo, Teófilo Otoni. Telefone 33-3529-5859. Um show de ofertas não pode parar. Por isso, eu tô aqui na Rocha Veículos. Eu e ela, Sinaya, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Kenneth. Vamos lá para as ofertas de hoje. Primeiro carro que eu tenho um Onix, é isso? Isso, nós temos um Onix Joy 2018-2019 por apenas R$ 39.900. R$ 39.900. Agora é um Ford K. Isso é um Ford K Mais Sedan SE 1.5 automático 2018-2019 por apenas R$ 50.500. Tem Ford Focus também, olha só. Isso, um Focus, um Fastback SE 2.0, 18-19 por apenas R$ 62.900. Ronda Civic. Isso, nós temos um Civic EXS, ano 2007-2008 por apenas R$ 33.500. R$ 33.500. Depois eu tenho um Honda City, olha só. Isso, nós temos um City DX 1.5, ano 2011-2012 por apenas R$ 37.500. E para finalizar eu tenho o que? Uma track, é isso? Isso, uma track premium 1.4, R$ 2.019 por apenas R$ 93.900. E lembrando que os carros do ano 2011-2012 tem garantia de um ano. Um ano. Motor de... Garantia de um ano de motor e caixa. Isso. Liga agora para obter mais informações. O código diário 33. 30-25-12-12. Ou pelo celular da Sinaya, né? Isso, 33-9-1-95-2020. Isso aí. Obrigado você e sucesso. Vamos lá, CEP, com as ofertas. União Tecnodiesel. Serviço de regulagem, bombas e injetoras. Bicos e centrais eletrônicas para veículos a diesel de médio e grande porte. Concertos em geradores e máquinas agrícolas. Remapeamento com ganho de potência do motor. E mais economia. Rastreamento e correção do chicote do sistema eletrônico. Retífica de motores. Serviço autorizado Bosch e turbinas Master Power. Rua Francisco Caetano Pimentel Valadares. 3-2-7-8-0-8-9-9. É, as ofertas vêm que vêm. Eu estou agora enrolado um veículo. Eu e ele cai. Como é que vai? Tudo bom? E aí, gente? Quem é isso? Tudo bom? Vamos lá para as ofertas de hoje. Primeiro carro é Gol. Tem um Gol 2009, modelinho em trend, 1.0, completinho. Carco, não sei, por apenas 20 mil reais. E tem também um Voyage, olha só. Um Voyage 2010 também, completinho. Quatro pneus novos, todo revisado, com garantia. Carco, não sei, por apenas 21 mil reais. É brincadeira. Agora eu gosto do Gol, olha só. Isso, agora temos um Gol 2018, com apenas 37 mil quilômetros rodados, muito novo. Carro de extrema procedência, por apenas 33 mil reais. E volta para o outro Voyage. Isso, agora temos um Voyage Comfortline 2011, completinho. Carro com sensor de estacionamento, computador de bordo, muito conservado. Carco, não sei, por apenas 25 mil reais. E esse Polo aí, é sedão ou rético? Isso, ele tem um Polozinho rético. É rético. Completinho, volante multifuncional, muito conservado também. Venha conferir. Carco, não sei, por apenas 32 mil reais. E tem um CT Citroën, C3 Citroën. Um Citroën C3, Kennedy, com apenas 60 mil quilômetros rodados, muito conservado também. Carro de garagem. Venha conferir. Carro que você tem para apenas 21 mil e 900 reais. E liga agora para o Caio, código diário 33. É o 32039880. Ou pelo celular, né? É, o 9942 2759. É isso aí. Obrigado, Caio. Um abraço. Bons negócios. Vamos lá, segue com as ofertas. GV Auto Peças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Auto Peças. Teleentregas. 3277-8600. Olá, pessoal. O verdadeiro shopping do seu carro tem mais promoções para vocês. Calotas modelo original, a partir de 45 reais o jogo. Peixe de borracha o jogo, só 25 reais. Fazemos o polimento do farol do seu carro com precinho promocional, só 30 reais. Recuperamos máquina de vidro, a partir de 35 reais. E mais, pessoal. Parcelamos todas as suas compras no cartão sem juros. É isso aí. Tomar os acessórios sempre na frente. Venham conferir nossas promoções. Lojas em Valadares, Caratinga e Maiuassu. Aguardo por vocês. Mais ofertas para vocês. Eu falo da Breno Car, a mansão amarela. E aí, tudo bem com você, meu? Tudo, já é. Então, vamos lá para as ofertas. Você está usando o seu primeiro carro, que eu tenho um... Um Prisma LT completo 2019, 52,900. 52,900. Agora eu tenho uma picape Estrada utilitária. É, uma Estrada 2016, o Orkin 1.4. Novinha também. Essa aí é 34,900. HB20 hatch. HB20 2019. É um unique. 2019, completão. Esse carro, 39,900. Vamos botar preço para esse troço. Olha aqui. Eu tenho um Ford Ka Sedan. Ford Ka Sedan 1.5 2019. Esse carro, 47,900. Tem financiamento. Aceita o seu carro usado na troca. Carta de crédito. O que você tiver, meu? Aqui eu tenho um HB20 Sedan. HB20 Sedan automático 2017. Comfort Plus, completão, 47,900. E Onyx. Onyx Joy. Joy 2019. Esse carro, 38,900. Gente, está valendo a conta proposta, tá? Aqui está fácil fazer negócio. Como eu te disse, traga a sua moto usada, seu carro, não me importa. Liga agora e obter informações com o Anderson, o código diário é 33 e o telefone da loja. É o 3203-8291. Ou pelo celular, né? É o celular 999-21-2698. É o WhatsApp também. Obrigado, Luciano. Vamos lá, certo para as ofertas. GV Borracha. Tudo para a sua indústria, seu lar, sua obra, posto e borracharia. Correias industriais e automotivas. Mangueira para jardim de sucção de borracha e alta pressão. Equipamentos de segurança ETI. E tudo o que sua obra precisa. GV Borracha. Afonso Pena, 3.662, Centro Valadares. Telefone 3-221-7501. Final do programa TV Carro. Vou estar de volta amanhã trazendo o show de ofertas novamente. Obrigado pelo carinho da audiência. Fique agora com o Jornal da Record. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Beijo carinhoso, boa noite. Até amanhã.